Música Oi gente, bem vindos a mais um vídeo do canal Prazer, eu sou o Matheus, se você é novo por aqui seja muito bem vindo Eu trouxe hoje pra vocês um vídeo de vlog Tô gravando essa introdução porque eu tava editando na verdade E percebi que eu não tinha introduzido vídeo de momento nenhum Então, tô introduzindo aqui pra vocês porque esse vídeo tá muito bom Então se você tá precisando de uma motivação aí Pode ter certeza que esse vídeo vai te ajudar porque eu fui bastante produtivo esse dia Então, se você gostar do vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal Que vai ser muito importante pra mim Então bora lá pro vídeo Música Oi gente, tudo bem com vocês? Conversei com vocês no comecinho do vídeo e vim aqui explicar o que eu fiz nesse dia Esse dia foi lá pro comecinho de novembro E confesso que foi um começo de mês péssimo pra mim Porque eu tava meio nervoso e ansioso, na verdade, pra acabar as aulas logo E isso acabou afetando a minha produtividade um pouco Então, quando eu parei pra prestar atenção, eu tava com muita matéria acumulada E já tava na metade do mês Então eu acabei me sobrecarregando durante os dias da semana Mas consegui desacumular tudo ainda bem Eu tinha duas videoaulas de português pra assistir Tinha uma de física ali também Duas de sociologia Então foi um dia bem corrido, tirando os exercícios que eu precisava entregar Mas acabou que deu tudo certo Eu não consegui gravar tudo porque não ia dar tempo Mas eu consegui entregar tudo certinho Então eu fiquei bem mais tranquilo E daí pro final do mês eu já tava super bem Já tinha voltado ao meu ritmo normal Terminei o mês bem na escola Então foi super tranquilo Eu comecei por português porque era o mais extenso E o que eu tava com mais preguiça pra fazer Então eu decidi terminar logo Mas foi mais rápido do que eu imaginava E aí Vocês amam quando eu falo dos meus amigos? Meus produtos de papelaria Que eu uso nos meus resumos Inclusive esses produtinhos chegaram pra mim lá da papelaria Grafite Uns dias atrás de eu gravar esse estúdio vlog E eu tô apaixonado nesse produto São as marcas textas da Stedler As canetas de ponta fina da Stedler Inclusive essa caneta de ponta preta é a Pilot Poplol E sinceramente ela é incrível Eu tô usando ela em todos os meus resumos E aquele bloquinho de to do list Que vocês viram no comecinho do vídeo Eles tão mandando de brinde algumas compras Então o link da papelaria Grafite vai estar na descrição Se você quiser dar uma olhada Porque vale muito a pena Esses resumos eu tava fazendo no meu fichário Porque são matérias mais abertas E quando é algo mais específico Eu gosto de fazer no meu caderno Sted por exemplo Que é um caderno que eu gosto mais de trabalhar nos títulos Deixar uma coisa um pouco mais organizada Diferente do fichário que eu gosto de fazer anotações mais rápidas Aí eu tava fazendo simultaneamente com a minha aula Então por isso que eu usei o fichário Mas eu acabei percebendo que uma das argolas dele não tava fechando direito Então provavelmente mais pra frente eu vou trocar esse fichário Eu gosto sim de usar fichário Inclusive eu usei ele no meu primeiro ano de ensino médio completo Eu usei só fichário Mas pra usar ele você precisa estar ciente Que você vai precisar de organização, sabe? Porque pode acontecer algumas coisas de rasgar E você perder folha Ou colocar folha num lugar errado e ficar tudo perdido Mas isso acontece E tudo tem um jeitinho Então eu gosto sim de usar fichário Eu tenho que contar pra vocês a minha saga de mudança de hábito Sinceramente eu tô batalhando muito pra parar de acordar tarde Tarde normalmente eu acordo nove, dez horas da manhã Mas eu sou muito mais produtivo de manhã Do que eu consigo ser a tarde ou a noite, por exemplo, sabe? Então em dias que eu acordo seis horas da manhã Até cinco horas da manhã às vezes eu tenho pique pra acordar Eu consigo fazer tanta coisa de uma vez só Que é incrível, sabe? Eu tomo meu café da manhã Fico no meu momento de paz ali Porque ninguém em casa acordou ainda Sinceramente pra mim é incrível É o momento que eu mais gosto de ser produtivo E eu tô tentando seriamente Em deixar esse hábito cada vez mais comum Assim na minha rotina, sabe? Acordar cada vez mais cedo Porque acordar cedo eu acho que É um padrão de vida assim que eu quero atingir Porque eu acho muito legal Que dá uma disposição muito massa E faz muito bem, sabe? Acordar junto com o sol ali Eu acho muito bom Mas pra isso eu também tenho que regular meu sono à noite Porque senão eu não consigo acordar E eu tenho que sim dormir A quantidade boa de horas Pra minha saúde Vocês viram aí que as minhas fichas de revisão estragaram Foi em uma noite que começou a chover muito Eu não estava em casa E entrou muita água no meu quarto E eu tinha muitos resumos em cima da minha mesa Meu caderno estava aberto Eu perdi pelo menos 4 resumos Por causa dessa chuva E eu fiquei extremamente triste Mas a maioria deles eu já refiz Então já estou superado desse trauma Mas na hora pra mim foi um choque Chegar na minha mesa E ver que estava tudo molhado Tudo borrado Foi terrível Inclusive eu fiz um post no meu Instagram Recentemente De um resumo que eu refiz E postei o antes dele Depois que estava molhado Que manchou todo Todas as canetas borraram Enfim Se você quiser ver Corre lá no meu Instagram Porque está lá detalhadamente E ficaram lindas as fichas Refiz elas E até consegui entender de novo a matéria Porque já tinha estudado há um tempo E eu dinendas as fichas Música Deixei pra vocês algumas ceninhas de off-line skincare Porque eu amo passar argila no rosto E esse momento pra mim, agora que vocês estão vendo, foi histórico Porque depois de 3 anos com o mesmo óculos Eu troquei pela primeira vez E sério, eu tava tão feliz, mas tão feliz E foi uma indecisão pra eu mudar Porque ele é um modelo totalmente diferente do meu antigo E pra eu me acostumar Ainda não me acostumei 100%, né? Porque 3 anos Tive um pouco de dificuldade pra abrir a caixinha Mas ele é tão lindo, tão lindo Eu fui no oftalmo e meu grau tinha aumentado um pouquinho E eu troquei Por essa armação que vocês vão ver agora Eu achei ela incrível, mais redondinha Achei ela muito linda Me conta aí nos comentários o que vocês acharam Porque ficou sensacional Pelo menos eu gostei, né? Se você quiser ver, tem algumas fotos com ela depois Mas, nossa, sério Eu tô apaixonado nela E nosso estúdio vlog, inclusive Tá chegando ao fim Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se você gostou, não esquece de deixar seu like pra mim Se inscrever no canal se você for novo E agora vamos voltar com tudo Vídeo toda semana pra vocês Então fiquem ligadinhos aí Não esquece de ativar o sininho e notificações Vídeo toda semana pra vocês